Música Governo de Rússia Conselho Ministro, Quarta Ney, aprova o projeto de decreto-lei Rússia Ministério de Negócios Estrangeiros na Cooperação. Neybe apresenta o Rússia Vice-Ministro Zulian da Silva com a Barrezime Contratação Pessoal ou de Apoio à Atividade e Adesão Timor-Leste-Nian Basean. Ministro Coordenador Assunto de Economia, Atetem, processo de contratação ney se ralou baseia no princípio legalidade e transparência, seleção de mérito. Regime de contratação ney aplica para o trabalhador de Apoio à Atividade e Adesão Timor-Leste-Nian Basean. O processo de contratação ney se ralou baseia no princípio legalidade, transparência, seleção de mérito, imparcialidade, ou não india liberdade de candidatura na condição, na oportunidade neve a nessa. Governante Neyatutan, Diploma Ney, prevê criação da Comissão Técnica Ida, lhe resolução Governo União, NB se conta com o representante Rússia Linha Ministerial, relevante Sira, no NB se responsável, para levantamento necessidade, determinação número, vaga na função, competência, habilitação, Sira-NB precisa. O contrato de Hira-NB tem que ir à habilitação acadêmica mínima licenciatura, no C classifica e a categoria Rua, tu ir à habilitação acadêmica, na experiência profissional. Inscrição, C Ralao, lhe usi dala eletrônico, no processo seletivo, inclui exame eletrônico, exame escrita eletrônico, exame conhecimento, exame discursivo na entrevista. Antes, lhe usi conferência alto nível, badala ratnulo, no ratnulo ressignida e recambosa, nação membro ASEAN Sira, concorda no declara simuladesão Timor-Leste, sem membro ASEAN, badala sanurressignida, mas bem o estatuto, a renação observador. O estatuto observador, Timor-Leste, se dá o que é direito, baveto, que é direito, ato, fonte e decisão, ruma, e a reunião entre a nação membro ASEAN no Timor-Leste, precisa adotar acordo Atos Tolu-Liu, rodicei membro permanente ASEAN e a futuro. Celina Lopes, Agostinho da Costa, GEMEN.